Força Aérea Brasileira Mais de 600 aeronaves 77 mil militares Para eles, o céu definitivamente não é o limite Nessa região de 22 milhões de quilômetros quadrados, você coloca a Europa inteira aqui dentro Então o que nós temos, e tudo feito pelo Brasil Para você ter uma ideia, em relação ao controle do espaço aéreo, nós temos mais de 5 mil equipamentos espalhados pelo Brasil inteiro Quando eu falo equipamentos, eu estou falando de radares, estações de transmissão de rádio, auxílios de aproximação, auxílios de navegação A FAB, Força Aérea Brasileira ou Aeronáutica, foi criada em 1941 Uma instituição que foi imprescindível para o desenvolvimento do Brasil Se nós olharmos ali, a maioria dos campos de pouso, de pistas de pouso que nós temos na região amazônica A maioria delas foi construída pela Força Aérea Brasileira E tem mais história por aí Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil enviou militares do exército para combate na Itália Eles integravam a Força Expedicionária Brasileira Mais do que isso, a guerra foi a estreia do primeiro grupo de caça da FAB Eles lutaram ali, voaram, combateram nos céus da Itália E tiveram um papel muito importante para o sucesso das forças aliadas naquele cenário na Itália E por falar na Segunda Guerra Mundial, você vai conferir daqui a pouquinho aqui no Repórter Justiça As lembranças de um militar que foi pra Sinha Hoje, aos 94 anos, se emociona ao reviver a história Eu tenho orgulho de ter participado desses momentos Da Segunda Guerra para os dias de hoje A principal missão da aeronáutica é garantir a soberania do céu de nosso país Por isso, é ela que controla o tráfego de aeronaves militares, comerciais e particulares Tudo feito no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo O chamado Sindacta São quatro, espalhados pelo Brasil Em Manaus, Recife, Brasília e Curitiba É um modelo invejado por muitos países Isso permite à Defesa Aérea fazer um trabalho de qualidade 24 horas por dia, 7 dias de semana Nós nunca paramos Toda e qualquer aeronave que sobrevoe o Brasil Precisa de um plano de voo, indicando rotas e horários Se por acaso aparece algum ponto no radar não identificado Nessa região de Defesa Aérea, lá naquele centro de controle Daqueles quatro que eu lhe falei Eles começam um trabalho de identificação, averiguação Que aeronave é essa que está voando em nosso espaço aéreo Então eles começam um trabalho entre eles Eles têm um tempo determinado para identificar essa aeronave Se ele não conseguir identificar essa aeronave O controle, o lado civil, a circulação em geral Não conseguir identificar A Defesa Aérea assume a responsabilidade Há seis anos, uma aeronave boliviana entrou no Brasil sem autorização E se recusou a obedecer às ordens da aeronáutica Eu reconheci, vi que era uma aeronave de matrícula estrangeira Interroguei, ele não respondeu às interrogações Forcei a mudança de rota, ele não atendeu Determinei o pouso obrigatório, ele continuou não atendendo E finalmente nós fizemos um tiro de aviso Ele disparou à frente e ao lado da aeronave Aí ele acabou pousando numa pista não preparada Ele abandonou a aeronave E o piloto, ele acabou sendo preso pela Polícia Federal Um ou dois dias depois Mas ele acabou pousando numa pista e largou a aeronave Que realmente estava carregada de drogas A FAB também atua em caso de acidente aéreo Fazendo resgate e busca de pessoas e aeronaves Seja na terra ou em zona marítima brasileira Aí entra em ação o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos O CENIPA Ele apura os fatores relacionados ao ocorrido E faz recomendações para evitar que a situação se repita É o único laboratório desse tipo na América Latina E faz um trabalho paralelo ao da polícia Que busca identificar um culpado Além de controlar o espaço aéreo brasileiro e investigar acidentes A FAB também tem um trabalho social intenso Dentro do nosso território ou até fora do país A força está sempre disposta a servir Do ar para a água É a Marinha do Brasil que faz a defesa, segurança e fiscalização Nos mares, rios, lagos e lagoas Uma história que se mistura com a do Reino de Portugal Ela foi criada em 1808 Com a vinda da primeira frota portuguesa E recebeu o nome de Secretaria de Estado dos Negócios Da Marinha e Domínios Ultramarinos Ao longo dos anos a força teve importante participação na história No primeiro século de existência Foi destaque na Guerra do Paraguai A Marinha do Brasil, ela teve uma participação significativa Que mudou os destinos da guerra Após a derrota da Marinha paraguaia A guerra começou a tender para o lado brasileiro E o que possibilitou da gente vencer aquele conflito Os marinheiros brasileiros também marcaram as grandes guerras mundiais A Marinha também teve uma participação Uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial E uma participação significativa na Segunda Guerra Mundial Fazendo a proteção dos comboios comerciais E de pessoal que se fazia entre a Europa e o Brasil Hoje a Marinha conta com 77 mil militares Que tem o papel de defender as águas brasileiras Toda essa extensão é chamada de Amazônia Azul Uma homenagem à Amazônia Verde Essa região é uma região que é equiparada A cerca de metade do território nacional É pouco menos que a Amazônia Verde Então é realmente uma região muito ampla Com uma infinidade de recursos Até pouco tempo, a margem das águas brasileiras era menor A mudança favoreceu o país E resultou num patrulhamento maior por parte da Marinha De acordo com o Direito Marítimo Internacional Todo país tem direito a uma zona econômica exclusiva De 200 milhas a partir da sua costa Só que o Brasil conseguiu provar por meio de levantamentos hidrográficos Que a sua plataforma continental se estendia bastante além da costa brasileira E com isso nós ganhamos mais um bom pedaço de zona econômica exclusiva Indo até 350 milhas além da costa A fiscalização da Marinha é intensa Principalmente sobre os navios mercantes Que levam e trazem mercadorias de outros países Mais de 95% do comércio exterior brasileiro Ele é transportado por via marítima E isso é uma questão muito importante De percepção do valor que o mar tem para o Brasil Mais do que controlar o comércio A Marinha também combate o crime nas águas brasileiras Esse aqui é um navio patrulha Um navio também muito importante para a Marinha do Brasil Sobretudo por conta da dimensão da nossa costa Garantindo que não seja cometido nenhum tipo de ilícito, crime Nas águas jurisdicionais brasileiras, na Amazônia Azul E por falar em Amazônia, centenas de famílias ribeirinhas Dependem da Marinha até hoje É a força que leva a saúde a essas comunidades Você pense que determinadas famílias só conseguem receber Qualquer tipo de atendimento médico ou dontológico Por meio do navio São duas, três vezes que o navio passa lá na comunidade dela Que é bastante isolado Isso é uma coisa muito interessante Que passa a ser até um evento social É um ato realmente de promoção da dignidade da pessoa humana A estrutura do navio conta até com laboratório E os exames saem no mesmo dia Assim o paciente retorna ao médico E já sai inclusive com os remédios específicos para o tratamento Em cada região do país, a Marinha tem uma atuação O Distrito Federal, por exemplo, não tem mar Mas tem o Lago Paranoá Que também tem regras de uso e navegação A norma 3, ela já estabelece, por exemplo Uma área de 300 metros de onde tem a banhista Quem está em embarcação motorizada não deve trafegar O Distrito Federal e o Goiás têm juntos A quarta maior frota náutica do país São 47 mil embarcações registradas na Marinha Mas nem todo mundo segue as regras de navegação Por isso, a fiscalização é indispensável Quando a Marinha flagra um condutor sem condições de pilotar A polícia é acionada Nós podemos apreender aquela embarcação Isso nos compete Aprender a embarcação Mas não temos a polícia sobre as pessoas Por isso a gente precisa muito do apoio da Polícia Militar Ambiental Especialmente, que trabalha muito aí com a gente E do Corpo de Bombeiros Nos casos que se estendem E o comandante alerta Na maioria das vezes, os acidentes são provocados Por imprudência de quem conduz a embarcação A velocidade gera acidente? Gera acidente Bebida alcoólica gera acidente? Gera acidente Mas a principal causa de acidente apontada em relatórios Inclusive da Diretoria de Portas e Costas É a desatenção e a inexperiência do comandante E o Exército Brasileiro? Nas Forças Armadas é a instituição que abriga o maior número de militares no país Um assunto para o próximo bloco Fique com a gente E o Exército Brasileiro? Música 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 Obrigado.